E sejam todos muito bem-vindos a bordo desse nosso Mundo Mar, dessa série especial que está rolando durante o Rio Boat Show, né Michelle? Vamos então te mostrar nesse programa, vamos conhecer um carro barco, um barco carro, você vai ver essa novidade aqui, também temos motor Avator da Mercury, um motor elétrico, vale a pena você conferir. E o colete da Ativa, um colete inflável, olha, se eu fosse você eu não perdia. Estão vendo que hoje tem muito mais novidade aqui no nosso Mundo Mar, então eu já te convido para se inscrever agora, porque falta você se inscrever para acompanhar essa série e muitas outras novidades que só passam aqui no nosso Mundo Mar. Não te escreve agora, aperta o sino das notificações para sempre ficar por dentro de tudo o que acontece nesse nosso Mundo Mar. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. O Mundo Mar no Rio Boat Show 2023 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Netuno Geradores, Sinhead, Boatilux Cotas Náuticas, Oceanic Aquarium Balneário Camboriú e Easy Marine, todos juntos, unidos no mesmo propósito. Quando eu digo para vocês que a nossa terrinha, Santa Catarina, está despontando em todos os sentidos, está aqui, nosso amigo trazendo carro anfíbio fabricado Meidim Santa Catarina. É isso mesmo? E é isso aí, Mané, com certeza, tivemos esse know-how aí, né, estamos lançando agora esse modelo Maestro aí, que é um carro embarcação, na verdade, é uma embarcação, né, um carro que anda sob as águas também, né, e esse é o modelo de entrada nosso, né, a gente já tem outro esportivo também, só que não deu para trazer porque não comportava no estande. Entendi, então já tem mais, além desse, já tem mais. Tem, já tem mais, já tem outros projetos também, em andamento também. Que legal. É, e o carro foi desenvolvido do zero, praticamente, o design dele, a parte interna dele, o volante dele foi todo criado, é um volante fibra de carbono. É mesmo? É, a chave dele nós desenvolvemos também, ou seja, é um carro exclusivo, é um diferencial, não existe. Não é aquela, não é aquele, a carenagem protótipo de outro, cópia de outro, na verdade, vocês fizeram o desenho? Desenvolvendo, tudo, tudo, e a empresa é a Cicar, né? A empresa é a Cicar, ó, a chave, ele falou na chave? Dá uma olhada na chave, olha, já está no globo do mundo ao mar, então ficou mais bonita ainda, entendeu? Olha que legal, quer dizer, o carro, ele é de material? Ele é de fibra. Fibra de vidro. Com grafeno. É uma tecnologia nova. Que a gente conseguiu dar mais resistência e deixar ele mais leve também. Ah, que legal. Muito mais leve. E o que que tem de motorização nesse barco, o carro? Então, a motorização dele é um motor de 355 HP, você consegue navegar aí a 80 milhas por hora, dá uma autonomia de 6 horas de navegação, e o tanque dele comporte a 55 litros. Tá, e é um motor? Um motor da Hyundai marinizado. Marinizado. Isso, nós tivemos uma parceria com a Hyundai, e eles desenvolveram um motor totalmente marinizado pra gente. O carro tem uma garantia de 3 anos também. Olha só, cara, então assim, ó, a gente mostrou, né, ó, olha como chama atenção, dá uma olhadinha só a galera toda olhando no stand o carro, enquanto isso a gente vai vir aqui pra dar uma olhada. Melhor do outro lado que esse lado tá mais alto, né? É, nós vamos passar aqui, vamos então encontrar nós lá na frente lá, ó, olha o charme, olha o charme desse carro dentro, olha que legal aí, ó. pra duas pessoas, olha o volante, como ele falou, fibra de carbono? Fibra de carbono totalmente desenvolvido, o painel dele também, né, parte de console, tem aquela alavanca, aquela alavanca da ré, que é a alavanca do freio, né, a chave de contato ali, tudo, a rádica no painel, é um carro pra quem tem bom gosto, né. Cara, olha só, e esse, já estamos falando em comercialização, o valor, como é que tá isso? Ou ainda... 487 mil. 487 mil reais? 487 mil, isso. E ele hoje, fabricação de um carro desse, quanto tempo? Um carro desse a gente entrega em 30 dias ele. Olha só, em 30 dias. A gente já tem outros em andamento lá. Então, é linha de produção, igual barco mesmo, motorização, tudo? É isso, tudo, tudo, já tem uma linha de produção toda certa lá. carro anfíbio que navega no nosso mundo ao mar. Valeu, amigo. Falou, Mané. Obrigado. Obrigado. Mané, aquilo ali, né, eu olhando, eu nunca ia dizer que aquilo ali é um barco. que loucura, né. E Santa Catarina, produto made in Santa Catarina. Santa Catarina tá inventando de tudo no nosso mundo ao mar, né. Que coisa. E como chamou atenção, todo mundo chegava e achava que era só um carro. Nem carro era. É só um barco. No final das contas, é só um barco. É só um barco. É isso mesmo. E agora, vocês vão conferir o motor elétrico. E um motor elétrico com tecnologia já avançada da Mercury. onde você tira a bateria, leva pra carregar em casa e no outro dia tá de volta. É a evolução, gente. É a tecnologia chegando. Vamos ver essa matéria? Bom, hoje nós vamos mostrar esse motor aqui que você já viu muito no mundo ao mar. Só que a gente mostrou ele quando ele foi lançado. A gente mostrou ele quando ele ia ser lançado realmente em Miami, em fevereiro. Só que agora a gente vai ter detalhes. E detalhes é pro Jorge que passa tudo certinho pra gente. Pra gente não errar e não deixar você em dúvida. Jorge, motor elétrico da Mercury. Diferente dos motores que a gente vê no mercado, né. Você acompanhou agora a gente em Londres aí. A gente fez embarcação a motor elétrico. Mas não tem nada a ver com isso aqui. Eu comentei desse motor na matéria. Vocês podem conferir. E esse aqui veio com uma fonte de desejo de todos. Que nem um celular. Acabou a bateria, tira a bateria ali. Botinha elétrica. Tira a bateria e bota lá. Não é isso? É verdade. É verdade. Eu acho que a grande tendência hoje, né. A pergunta hoje do cliente. E os motores elétricos? Quando que vão aparecer, né. Quando que começam a surgir, né. Quando que vão ser lançados. E eu acho que é o grande desafio da indústria náutica, né. Hoje o desafio nosso é sair da combustão. E ir praticamente correto ali. Os motores elétricos. Zero emissão de poluentes. Esse é o grande desafio. É o grande desafio. E esse motor, como você bem disse. Ele foi lançado em Miami. No Miami Motor Show. Iniciou a comercialização por lá. Aqui a gente ainda está trazendo como protótipo. Para mostrar até para o nosso mercado. Que a empresa está consciente dessa tendência. E ela vem trabalhando, investindo na tecnologia de motores elétricos. Entendi. A gente ainda não está comercializando esse motor aqui. E no Brasil ainda não. Só em Miami. Estados Unidos e Europa. Estados Unidos e Europa. Começou agora. A gente deve iniciar a comercialização no início de 2024. Essa é a nossa previsão. Tá. E o que que a gente pode falar com relação a bateria? É uma bateria compacta. Nós temos ela ali. É uma bateria pequena. Qual o consumo? Quanto tempo eu vou navegar com esse motor? Com essa bateria? E o detalhe principal. Que é o que todo mundo pergunta. Tirei a bateria. Acabou a bateria. Vou carregar. Quanto tempo? Tá. Então vamos lá. Esse modelo que é o primeiro lançado pela empresa. A gente vai ter outros lançamentos. No futuro bem próximo. Esse é o modelo 7.5e. É importante a gente frisar que motores elétricos não são medidos em HP. Em watts. Então às vezes a gente já confunde. É um 7.5 HP? Não. Aqui nós estamos falando de um 7.5e que é 750 Watts. Que equivale ao que? A quantos HP mais ou menos? Tem essa ideia? Tem esse cálculo? Não existe ali como você comparar de laranja com laranja. Entendi. Os motores a combustão tem uma curva de torque. Os motores elétricos trabalham em linha. Então se a gente fosse fazer um comparativo mesmo. A gente está falando de uns 750 Watts comparado com 3.3 em HP. Legal. Mas não existe esse comparativo exato Watts para HP. Perfeito. Mas assim. Um botezinho aí de 2.5, 3. Tranquilo. 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 Falando em autonomia. Que acho que essa é a grande dúvida. E é um grande desafio também para essa tecnologia de motores elétricos. Seja náutica, seja no mercado automotivo. Esse motor vem com uma bateria compacta. Fica dentro do motor. Não precisa ter uma bateria extra ou auxiliar. Até pode ter, mas não é necessário. A autonomia desse motor com 50% de aceleração por volta de 6 horas. 6 horas? 6 horas. Com 50% de aceleração. Diria que atende o nosso mercado. Principalmente para barcos de apoio. É. E a gente sabe que uma navegação hoje, dia, no máximo. Motor ligado 3 horas. No máximo. No máximo. No máximo. Então vai e sobra. Então eu diria que hoje a gente tenha já um produto que vai conseguir atender a nossa necessidade. Com relação a carga de bateria, ele vem de série com carregador de 110. Para você fazer o carregamento 100% por volta de 9 horas. 9 horas? Isso. 9 horas para carregar a bateria 100%. Mas nós temos um outro carregador um pouco mais potente que a gente consegue reduzir para 3, 4 horas. Então quer dizer. Motor que precisa usar durante o dia. A noite leva como é compacto. Levinho. Leva a bateria para casa. Vou pegar a bateria aqui para você ver. Saca a bateria. Leva a bateria para casa. Carrega na tomada. No outro dia tu sai para navegar. Então quer dizer. Não fica sem bateria. A bateria vai aqui dentro. Vai dentro do motor. A bateria que vai dentro do motor aqui. Você não precisa tirar o motor para carregar a bateria. Então só tira a bateria. Leva para casa. Carrega. No outro dia volta. Coloca no motor e sai para navegar. Então assim. Simples. Fácil. Vamos botar errado aqui. Desse lado. Então tu bota a bateria aqui. Fechou a bateria. Fechou a tampa. Fechou o motor e sai para navegar. Acabou. Sai para navegar. Então esse foi o primeiro lançamento. A gente vai ter novos lançamentos no futuro bem próximo. E a tendência é essa. Mas o grande desafio ainda. A gente sabe. Que é a questão das baterias para aumentar ali a autonomia dos motores. Nós vamos mostrar ainda. Programa um barco. Que a gente navegou e fez o teste. E no outro era um protótipo. E eles estão no protótipo tentando fazer isso aqui. Compactar tudo dentro do motor com a bateria. A Mercury já fez. A Mercury já está em funcionamento. Já está no mercado europeu e americano. E chegando rapidinho aqui no Brasil também. Então a tecnologia e a evolução dos motores da Mercury. Eles mostram aí que estão na frente de muita gente. Obrigado. Muito prazer te receber novamente aqui. Também. Obrigado por tudo bem. Esse cara aqui que dá as dicas certas. Você que ficou com dúvida nos outros programas. Agora está tirado a dúvida. Bom, a gente já mostrou muito esse motor aqui. O protótipo. Apresentamos ele como a gente falou agora na matéria em Gênova. Então agora você está tendo mais detalhes e mais informação. O Jorge que sempre traz essas informações aqui para a gente. O Jorge da Mercury que é um parceiro do nosso Mundo Mar. E agora mais novidades. Agora a gente vai então ver o colete inflável da Ativa. A gente não tinha aqui no nosso mercado um brasileiro. Made in Brasil. É, é um colete aí. Bom, não vou falar. Deixa pra eles curtirem. Bora ver. Como a gente está mostrando todos os dias direto do Rio Boat Show. É barco. É motor. E é acessório. E esse aqui você já ouviu falar muito no Mundo Mar por essas últimas semanas. Porque ela estava lá em Londres. Veio direto para o Rio Boat Show. Para lançar essa maravilha decolente agora aqui no Rio Boat Show. Bem-vinda de novo, né? Obrigada. Bem-vinda de novo aqui ao nosso Mundo Mar. Muito obrigada. Colete. Saiu? Nasceu o filho? Nasceu. Agora a gente está com toda a coleção, né? A gente lançou os coletes classe 3, 4 e 5. A 3 que é a brigada, a 4 que é de trabalho e a 5 que é de lazer. E aí estão aqui todos os dois modelos, o manual e o automático. Então quer dizer que ele vem nessa sacolinha desse jeito. Quando você comprar não vem mais aqueles coletes enormes. É isso aqui compacto. Coletezinho. Vem dessa maneira. E a partir daqui para ele ficar assim só quando precisar? Só quando precisar. Só no caso do automático, quando você cai na água e o componente dele entra em contato com a água, ele automaticamente entra. Ele aciona sozinho. Ele aciona sozinho. Ele dispara um pino que fura o cilindro e solta o gás. Posso te mostrar? Pode. Opa. Obrigada. Olha ali. Então tá aqui ó. Tá aqui o colete. No caso esse é o modelo manual. Certo. Então ele tem a diferença dele. Vou só te mostrar aqui do ladinho. Então esse é o dispositivo que você vai puxar e ele vai acionar o gás aqui dentro que vai inflar. Então eu tenho duas maneiras de acioná-lo. Puxando ou então eu caindo ao mar ele vai automaticamente inflar. Exato. Eu vou te mostrar depois o automático e esse que a gente vai testar é o manual. É o manual. Tá. Ah então tá. Então são dois. Tem o manual e o automático. E o automático. Então a gente vai soltar a fitinha aqui pra poder passar pela sua cintura. É só puxar. E aí você vai vestir como uma jaqueta. Esse primeiro braço. Depois esse. Aqui. Ok. Aí puxa aqui. Coletezinho mais fininho. Ó. E aí faz o ajuste. E aí ajusta aqui. Olha aqui ó. Olha só. Então quer dizer que se tu quiser tá no barco. Uma criança que não sabe nadar. Alguém que realmente precisa já tá na embarcação de colete o tempo inteiro. Bota esse colete. Não fica mais um colete muito grande aqui atrapalhando né. A mobilidade dentro da embarcação. Tu tá com esse colete aqui ó. Olha aí ó. Fitinha. Bem justinha. ajustada ao corpo. Tudo certo. É. Ela vai acionar esse negócio aqui. Eu não vou sair voando esse negócio não. Não. Isso é um ponto legal e importante falar. Todo mundo acha que ele vai acionar com velocidade e força né. Não. Ele vai fazer pá. Não é uma explosão. Ele é uma liberação de gases. Isso é um ponto importante até no caso do acidente. Quando você tá ali já numa circunstância de perigo né. De apavor. Então é importante que seja algo que aconteça com o controle. Vá acontecendo aos poucos gradativamente pra não ter problema. Exato. Então aqui ó. Você tem um. Você pode pegar essa cordinha aqui. E puxar. E puxar com força. Olha aí ó. Ó. Tá vendo? Acabou. Tá seguro. Não vai pro fundo. Então tá aí ó. O colete que é novidade aqui no Rio Boat Show. A ativa sempre inovando. Botando segurança em todos que navegam no Brasil. Bom parabéns. Eu sei que isso aqui foi um. Isso aqui foi um processo. De dez anos de. Dez anos pra fazer esse brinquedinho aqui. Homologado na Marinha do Brasil. Aqui no nosso Brasil. Então tá aí ó. Produto realmente aprovado. E é por isso que você tá assim apertadinho aí dentro. Tá vendo ó. A cabecinha. A cabecinha não vai sair aqui ó. Exatamente. Então é isso. Pra você tirar. Esse é o dispositivo oral. Né. Então no caso quando você. Se você estiver na água. Ok. E ficar. Não queremos isso. Mas se você ficar muitas horas. Você pode. Insuflar ele né. Continuar o enchimento dele. Caso ele tenha alguma perda. E no caso dos nossos produtos. Não é pra ter perda. Mas caso tem. Ainda tem mais essa segurança. Ele passa pelos testes de estanteidade. Ele vai ficar aí. Três. Quatro dias. Sem perder. Sem perda nenhuma. Olha que legal. Mas se você precisar. Até mesmo. Se tiver alguma coisa. Que você precise. Do outro. Acionar novamente. Tudo mais. Não tem. Ampula no caso. Você consegue fazer. Esse acionamento oral. É super importante. Ter esse recurso. Tadio. Mas se eu quiser. Por exemplo. Ter também. Uma ampola sobre essa lente. E levar isso junto. Posso ter. A gente tem um kit rearme. Aham. A gente tem um kit rearme. Ele vai fazer esse processo. É importante. E é por isso que ele vem com esse componente verde. A borrachinha preta ali. E o cilindro. Então a borrachinha. Ela garante. Ela garante a estampidade aqui do botão. Né? Do desse pino. Que é aquela borracha que você vai trocar. Pra ter certeza que ela tak selando. No gás propriamente. Aqui onde ficou vermelho. Em algum lugar. A gente vai achar. Aqui um vinho verde. Porque ele tava verde antes. Quando você estourou ele. Estourou ele. Lá. o que ele fica vermelho para ser. Você pessoalmente sabe que esta desarmado. Entendi. Então você precisa trocar tudo. Para poder acionar ele assim de novo. Isso é super importante. Mas isso aqui é o importante de falar. Na verdade só vai fazer isso aqui. Vai inflar ele. num momento de perigo, num momento de homem ao mar. Então, isso aí é que tem que ficar muito claro. É algo que tu vai ter ele reduzido num espaço na tua embarcação, só vai inflar quando necessário. E aí, no caso, a diferença que a gente estava falando é essa, porque esse é o produto automático. Está vendo como ele é diferente? Ah, ele não tem mais esse. Esse é o manual. Então, esse aqui, quando ele submerge na água, esse daqui dispara sozinho. Entendeu? Então, esse ele é esse, mais esse. Então, ele tem a possibilidade de acionamento manual e... Ele te dá as duas opções. Duas opções. Estou apavorado, não sei, porque eu achei o... Cair na água, não sei, isso aí vai... Exato. Pô, legal. Então, é essa a diferença entre os dois. Esse é o manual e esse é o automático. E aí, no caso desse daqui, é a mesma coisa. Essa peça é sempre algo que você consegue desarmar e visualmente saber. Armou, se usou, ele vai ficar vermelho. Se não usou, ele está verde. Para você ter sempre esse recurso. Então, isso é importante. Está vendo, galera? Tecnologia e inovação também nos coletes da Ativa. Obrigado. Muito obrigada a você. Eu não te falei. É muita novidade num programa só. Mas você gostou? Dá o seu curtir aqui, o seu joinha, então, para a gente saber que você está por dentro de tudo que o Mundo Mar está levando para você aqui, direto do Rio Boat Show 2023. E tem muito mais. Até domingo. Programa todos os dias. Então, já te escreve para não perder nada. Porque todas as novidades do Rio Boat Show é aqui no nosso Mundo Mar. Porque tudo que é do mar, você vê aqui. O Mundo Mar no Rio Boat Show 2023 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Netuno Geradores, Sinhead, Boat Lux Cotas Náuticas, Oceanic Aquarium Balneário Camboriú e Easy Marine. Todos juntos, unidos no mesmo propósito. Porque tudo que é do mar, você vê aqui. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boat Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, TJG Imports e Netuno Geradores. O programa Mundo Mar. 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 Obrigado.